Bomba logo cedo no caso Andretti. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois é, logo cedo nós tivemos uma bomba sobre o caso Andretti. Qual que é essa bomba? Eu vou deixar aí na descrição tanto a matéria base, quanto também, vamos dizer assim, a fonte real do que a gente está conversando aqui, que é da AP News. AP News, não sei de qual país é necessariamente, mas enfim, está aqui a nossa fonte na descrição. Qual que é a brincadeira? De acordo com o relatório feito através de múltiplas fontes, dado a essa AP News, que eu acho até que é americana, pelo que eu vi por alto ali, a Fórmula 1 tentou convencer a General Motors a abandonar a Andretti na oferta para entrar na Fórmula 1. Olha só o nível do que nós estamos falando aqui. Nós não estamos falando que a Fórmula 1 vem publicamente dizer que não é a favor e tal. Estamos falando de jogada já no nível... indo para o nível sujo do negócio. Para chegar lá na GM e falar, olha, por que vocês não param aí com o seu projeto com a Andretti? Possivelmente a Fórmula 1 até ofereceu alguma coisa, já que não faria sentido você chegar para uma empresa gigantesca, falar para ela abandonar um projeto que também é gigantesco e não oferecer nada em troca. Só que não é dito se teria alguma coisa em troca aqui na matéria. Só que aí é o seguinte, não para por aí. Quatro chefes de equipe foram perguntados durante o Grand Prix dos Estados Unidos, no final de semana, sobre a motivação dessa oposição a Andretti e se seria algo pessoal. Toto Wolff, Zac Brown, Gunter Steiner e Mike Crack, todos foram pela mesma linha de raciocínio. Não tem nada pessoal, são só negócios e tal. Ou seja, aquela conversinha de sempre. E eu até concordo, eu acredito que não seja nada pessoal mesmo. O que já foi até explícito pelo presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulayem, é que é tudo apenas uma questão de dinheiro. É uma questão de você não querer dividir o bolo, não querer dividir as cotas que entram da TV, etc, etc, etc. Então é uma questão única e exclusivamente de dinheiro. Você já tem uma Fórmula 1 fechadinha, com 10 equipes, que hoje estão muito saudáveis, nós devemos dizer, estão muito bem obrigados financeiramente, e não querem que ninguém mais entre. Só que, o que essa conversa da Fórmula 1 nos indica? Que as 10 equipes, então, se juntaram, ou pelo menos 9 dessas 10 equipes, você lembra que há pouco tempo trouxemos um vídeo aqui falando da Ferrari em tese apoiar a Andretti? Pois é, porque teria uma jogada e política também da Ferrari por trás disso. Então, pelo menos 9 das 10 equipes não estariam interessadas na entrada da Andretti, e teria, então, através da Fórmula 1, através da Liberty Media, dos representantes oficiais da Fórmula 1, essas equipes tiveram voz para, então, tentar convencer a General Motors a abandonar o projeto. Para mim, esse é o tipo de coisa já num nível sujo. Eu entendo que são negócios, eu entendo que isso rola com frequência em tudo quanto é área da sociedade, eu entendo, mas não deixa de ser uma jogada suja. Você tentar dar uma apunhalada pelas costas na Andretti, porque é isso que a Fórmula 1 fez. Ela tentou apunhalar pelas costas a família Andretti. O Christian Horner falou também que não teria problema da GM entrar na Fórmula 1 caso fosse apenas como uma unidade de potência. Algo que a Ford vai fazer, que a Audi ia fazer, mas a Audi está comprando a Sauber, que a Porsche ia fazer até com a própria Red Bull. Mais uma vez mostrando que o problema está na entrada de mais uma equipe, e não necessariamente de mais uma marca famosa. E aí, isso me leva a crer no seguinte, que o que a Fórmula 1 pode ter oferecido em troca à General Motors é a possibilidade, talvez, de benefícios no desenvolvimento da unidade de potência. Já que a General Motors vai fazer uma unidade de potência, a Cadillac vai fazer uma unidade de potência, só que ela não vai estar disponível logo de cara, em 2025, 2026, para a Andretti. Aí a Andretti vai utilizar outro motor, seja Renault, seja motor Honda, qual for. O detalhe é que, possivelmente, teria algum tipo de contraproposta. Isso eu estou pensando logicamente, não está na matéria. Eu estou deixando bem claro para vocês que essa questão da contraproposta é uma ideia minha aqui, que eu estou pensando enquanto converso com vocês. Possivelmente, tem alguma coisa aí para beneficiar a entrada da Cadillac e da GM como fabricante de motor. Então, às vezes, daria um desconto gigantesco em determinadas coisas, ou então um aumento considerável no recurso para poder desenvolver o motor, que é uma coisa que, por exemplo, a Audi vai ter. Então, talvez a Fórmula 1 tenha oferecido alguma coisa a mais para fazer sentido essa brincadeira toda com a Cadillac e a GM. Na matéria é dito que Liberty Media, que é quem tem os direitos comerciais da Fórmula 1, a Fórmula 1 em si, a administração da Fórmula 1, presidida aí pelo Stefano Domenicali, praticamente transformaram a Andretti em fantasmas desde que obtiveram a aprovação da FIA. O que essa afirmação quer dizer, não sei exatamente. Pode ser que eles simplesmente estejam ignorando a Andretti desde então? Pode ser. Pode ser que estão tentando fazer de tudo para manchar a imagem da Andretti ali dentro? Pode ser. Então, não dá para saber necessariamente o que está sendo dito aqui com essa expressão fantasmas, a não ser que você aí seja uma pessoa que tem muito conhecimento dessas expressões em inglês e saiba necessariamente o que está acontecendo com esse fantasmas aqui. Mas fato é que não é positivo. Desde que foi aprovada pela FIA, a Andretti vem recebendo uma pressão enorme por parte da Fórmula 1, negativamente falando. A Fórmula 1 está literalmente dando de ombros para a Andretti, está falando nós não queremos você aqui, isso já foi dito publicamente, inclusive, pelo Stefano Domenicali. E a Fórmula 1 vai fazer de tudo mesmo, inclusive esse tipo de jogada pelas costas, para não ter a Andretti no grid em 2025 ou 2026. O Andretti disse que quer entrar em 2025, porque ele pagaria uma taxa menor. Só que ele teria um carro pronto até lá? Difícil ver por essa possibilidade. Eu acho que não teria. É muito difícil você ter um carro pronto já em 2025, considerando que ele não tem nem a estrutura ainda feita. De qualquer forma, é uma queda de braço que nós vamos ter que esperar para ver. Não existe um prazo para ser definido o resultado final da Andretti com a Fórmula 1. Não tem, ah, vai ser em março, vai ser em abril, até o momento não falaram nada, qual é o prazo para a Fórmula 1 tomar uma decisão sobre a Andretti. Então a gente vai ficar esperando por muito tempo ainda, até ter uma resposta se eles vão ou não estar na Fórmula 1. A Andretti afirma que não quer ir para o tribunal. Então, se a Fórmula 1 rejeitar, provavelmente nós não teremos uma disputa nos tribunais, o que a acarretaria fatalmente num ganho de causa para a Andretti. Já que a Fórmula 1 responde aos tribunais europeus, e pelas normas, as leis lá, a Fórmula 1 não poderia negar a Andretti. Mas a Andretti entende que é melhor você ter um relacionamento bom com todo mundo ali, do que simplesmente entrar à força na categoria, o que poderia acarretar em, quem sabe, alguns aí empecilhos, algumas pequenas, entre aspas, sabotagens da FIA, da Fórmula 1, o que chega a ser até infantil, se a gente for ver, né? É antiprofissional você ver esse tipo de coisa, uma equipe sofrer uma sabotagem, alguma coisa, por conta de bastidores. Mas é isso então, essa é a bomba do dia, a Fórmula 1 buscando separar Andretti e GM ali na maciota, por debaixo dos panos, tentando fazer uma jogadinha mais suja, e claro que esse mundo da Fórmula 1 nunca foi limpo, não é agora que vai ser também. Quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 e entrar na Instant Game para estar adquirindo seus jogos e gift cards com desconto pelo link do canal. Um grande abraço, valeu e falou!